Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Título I do Tribunal Superior Art. 16. Compõe-se o Tribunal Superior Eleitoral, e, mediante eleição, pelo voto secreto, a, de três juízes, dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, e b, de dois juízes, dentre os membros do Tribunal Federal de Recursos, segunda, por nomeação do Presidente da República, de dois entre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro, não podem fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral cidadãos que tenham entre-se parentesco, ainda que por afinidade, até o quarto grau, seja o vínculo legítimo ou ilegítimo, excluindo-se neste caso o que tiver sido escolhido por último. Segundo, a nomeação de que trata o inciso segundo deste artigo não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que seja demissível a adenutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Art. 17. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá para seu presidente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cabendo ao outro a vice-presidência, e para corregedor-geral da Justiça Eleitoral um dos seus membros. Primeiro as atribuições do Corregedor-Geral serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo no desempenho de suas atribuições o Corregedor-Geral se locomoverá para os estados e territórios nos seguintes casos, e, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Segunda, a pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais. Terceira, a requerimento de partido deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quarta, sempre que entender necessário. Terceira, os provimentos emanados da Corregedoria-Geral vinculam os Corregedores Regionais, que lhes devem dar imediato e preciso cumprimento. Art. 18. Exercerá as funções de Procurador-Geral, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o Procurador-Geral da República, funcionando, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. Parágrafo único. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União, com exercício no Distrito Federal, e sem prejuízo das respectivas funções, para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral, onde não poderão ter assento. Art. 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus membros. Art. 20. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Art. 20. Perante o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição ou impedimento dos seus membros, do Procurador-Geral ou de funcionários de sua Secretaria, nos casos previstos na lei processual civil ou penal e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Art. 20. Parágrafo único. Será ilegítima a suspeição quando o excipiente a provocar ou, depois de manifestada a causa, praticar ato que importe a aceitação do arguído. Art. 21. Os tribunais e juízes inferiores devem dar imediato cumprimento às decisões, mandados, instruções e outros atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Art. 22. Compete ao Tribunal Superior, e, processar e julgar originariamente. Art. 22. A. O registro e a cassação de registro de partidos políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e Vice-Presidência da República. Art. 23. B. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. Art. 23. A suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador-Geral e aos funcionários da sua Secretaria. Art. 23. D. Os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes dos Tribunais regionais, e, o habeas corpus ou mandado de segurança, em matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos tribunais regionais, ou, ainda, o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração, f, as reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. g, as impugnações a apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e expedição de diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da República, h, os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos tribunais regionais dentro de 30 dias da conclusão ao relator, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada. g, as reclamações contra os seus próprios juízes que, no prazo de 30 dias a contar da conclusão, não houverem julgado os feitos a eles distribuídos. j, a ação recisória, nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro de 120 dias de decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado. § 2º. Julgar os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais nos termos do art. 276, inclusive os que versarem matéria administrativa. § 1º. As decisões do Tribunal Superior são irrecorrível, salvo nos casos do art. 281. Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior, e, elaborar o seu regimento interno. 2º. Organizar a sua Secretaria e a Corregedoria-Geral, propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na forma da lei. 3º. Conceder aos seus membros licença e férias assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos. 4º. Aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos tribunais regionais eleitorais. 4º. Propor a criação de tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. 6º. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. 7º. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei. 8º. Aprovar a divisão dos estados em zonas eleitorais ou a criação de novas zonas. 9º. Expedir as instruções que julgar que enviem a execução deste Código. X. Fixar a diária do Corregedor-Geral, dos Corregedores Regionais e Auxiliares em diligência fora da sede. 11º. Enviar ao Presidente da República a lista tríplice organizada pelos tribunais de justiça nos termos do Ar 25. 12º. Responder, sobre matéria eleitoral, as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição, federal ou 12º. Órgão Nacional de Partido Político. 13º. Autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. 14º. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração. 15º. Organizar e divulgar a súmula de sua jurisprudência. 16º. Requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando exigir o acúmulo ocasional do serviço de sua secretaria. 17º. Publicar um boletim eleitoral. 18º. Tomar quaisquer outras providências que julgar que invine antes a execução da legislação eleitoral. Art. 23º. A competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do Art. 1º e no inciso 9º do caput do Art. 23 deste Código restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos. Art. 24º. Compete ao Procurador-Geral, como chefe do Ministério Público Eleitoral, e, assistir às sessões do Tribunal Superior Eleitoral. Art. 2º e tomar parte nas discussões. 2º. Exercer a ação pública e promovê-la até final, em todos os feitos de competência originária do Tribunal. 3º. Oficiar em todos os recursos encaminhados ao Tribunal. 4º. Manifestar-se, por escrito ou oralmente, em todos os assuntos submetidos à deliberação do Tribunal, quando solicitada sua audiência por qualquer dos juízes, ou por iniciativa sua, se entender necessário, v. defender a jurisdição do Tribunal. 6º. Representar ao Tribunal sobre a fiel observância das leis eleitorais, especialmente quanto à sua aplicação uniforme em todo o País. 7º. Requisitar diligências, certidões e esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições. 8º. Expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais. 9º. Acompanhar. Quando solicitado, o Corregedor-Geral, pessoalmente ou por intermédio de procurador que designe, nas diligências a serem realizadas.